E os metroviários de São Paulo, que também estão em campanha salarial, tiveram hoje a quarta rodada de negociações com a bancada patronal. A data base da categoria é dia 1º de maio. Você vai ver na reportagem de Caroline Campos que até agora as negociações não avançaram. As principais reivindicações da campanha este ano dos metroviários são correção no salário de 8,24% mais aumento real de 9,49%. E aumento nos vales refeição e alimentação. A rodada foi ruim porque nós não conseguimos terminar as negociações, os itens que a gente tinha para negociar. Já era previsto porque realmente são muitos itens e a empresa rompeu a negociação. Então a empresa disse que não senta mais para conversar. As últimas coisas que tinham para falar falaram hoje e ainda disseram que vão apresentar por carta mais alguns itens. Portanto, a empresa rompeu a negociação, fomos levar hoje para a Assembleia. Na verdade, vai criar uma indignação muito grande. Agora é um clima de mobilização e vamos pressionar a empresa para que seja, primeiro, volte a negociar e atenda as reivindicações dos trabalhadores. O metrô também se recusa a reintegrar os 42 trabalhadores demitidos na greve do ano passado. Nós ganhamos na justiça a readmissão, só que o juiz ainda não entrou com a parte de cumpra-se. Aí os nossos advogados estão tentando fazer com que se cumpra aquilo que ele decidiu. Só que a empresa poderia fazer por decisão própria, política, mas elas disseram que não tem essa decisão. Infelizmente, por enquanto, nós estamos agora correndo atrás para que aquilo que nós ganhamos na justiça seja validado. Com o rompimento das negociações, aumenta a possibilidade de greve. Nós vamos discutir a forma como nós vamos fazer, mas a possibilidade de greve está colocada, infelizmente, por culpa do governo do estado. Porque o balanço da empresa deu um lucro de R$ 700 milhões e agora a empresa disse que não tem dinheiro para contratar funcionários, não tem dinheiro para atender as reivindicações, então nós queremos saber onde jogar esse dinheiro.